Salve, salve minha família! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, rapaziada, e faz tanto tempo que o Luke não gravei pra vocês, certo? Então vamos trazer um conteúdo top aqui pro canal, vou tá com o canal aí, então peço pra vocês deixar o like aí, se inscrever no canal se não tiver inscrito, ajuda demais o Luke a retornar com os videozinhos do Rebaixa da Elite Brasil, rapaziada, tamo de volta! E vamos testar a nova McLaren aí no jogo, o novo carro do SEB, rapaziada, que ele comprou na vida real, o Luke já tinha até gravado, pra quem é das antigas aí, rapaziada, sabia, né, que pelo quem já conhece o SEB, sempre quando ele lança uma nave nova, ele traz aí no jogo, desde a época lá da Porsche, quando ele lançou a Porsche, mano, ou outros carros aí, né, o SEB até já teve a Maroc, se não me engano, e ele trouxe aí pro Rebaixa da Elite Brasil, mano, e o Luke é muito fã, aí sabe que, quem é muito fã também sabe que, mano, ele, assim que ele lança um carro novo, ele traz, rapaziada. Então, vamos testar a McLaren aqui no jogo, dá uma atenção na nave, rapaziada, cê é louco, mano. Eu não sei como que tá o volume do jogo aqui, rapaziada, faz tempo que o Luke não mexe nessas coisas. Ó, música, eu vou desativar a música, rapaziada, ó, deixa eu ver se desativar, nem tá desativando, mano. É, não sei, volume do motor eu vou baixar aqui também, pra não ficar atrapalhando o vídeo, efeito sonoro eu vou baixar, né, Espero que não atrapalhe aí, rapaziada, a gameplay, porque eu não vou editar aqui, eu tô voltando a gravar, rapaziada, então eu vou fazer um conteúdo aí mais tranquilo, mais simples, mano. Beleza? E depois, com o tempo aí que eu voltar com o canal, o Luke vai fazer a desediçãozinha aí brava, beleza? Nesse vídeo aqui, basicamente, eu não vou fazer edição, vai ser um vídeo aí dando uma voltinha com a McLaren, rapaziada. Eu nem vou bajamentar muito aqui, mano, porque vai que atrapalha o vídeo aí, rapaziada. Então, vamos dar aquela modificada aqui na McLaren, mano, e quero falar nesse vídeo aqui, rapaziada, sobre possíveis easter eggs aí no jogo, mano, easter eggs aí da própria McLaren também, né, que o SEB pode trazer futuramente, como vocês sabem, o Luke aí, mano, o Luke sempre trouxe vídeo aí, rapaziada, sempre trouxe vários vídeos falando, né, falando das possíveis modificações, né, rapaziada, às vezes possíveis easter eggs também no jogo, quem é fã aí das antigas tá ligado, que o Luke sempre fala disso aí, e vamos ver, rapaziada, eu vou deixar a roda preta, mano, pra deixar ela mais agressiva, rapaziada, ó, deixa ela mais, ela ficar mais agressiva, mano. Vamos colocar uma corzinha nela aqui, como? Ah, vamos colocar um roxo, né, tipo assim, ó. Cê é louco, família, ó, dá uma atenção, vamos ver a interninha dela aqui, que cor dá pra deixar, ó. Dá pra deixar vermelha, mano, ó, que da hora, ó, dourada, vamos deixar ela dourada? O que que cês acham, tropa? Vamos deixar douradinha? Douradinha é mais pá, né, douradinha, douradinha. Mano, já tá, rapaziada, já tá do jeito, eu não preciso nem modificar muito aqui, a McLaren já tá bala, rapaziada. E eu quero falar, né, rapaziada, de novos easter eggs aí, né, no jogo, que pode vir, mano, certo? Como vocês sabem, o SEB, mano, sempre traz coisas escondidas aí no Rebaixados Elite Brasil. E, mano, um easter egg aqui da McLaren, né, rapaziada, de um easter egg de colocar um aerofólio gigante, ou um bagulho assim, ia ficar muito chave, né, rapaziada. Fala aí, como ia ficar top, mano, o que que cês acham na opinião de vocês? Quero que cês comentem aí, deixem aí uns comentários sobre as opções de easter eggs novos, pro SEB trazer, né, rapaziada, easter eggs pra gente aí, tá sempre, como? Procurando aí no jogo, igual nas antigas, né, rapaziada, a gente sente muita falta disso, pelo menos eu, Luke, sente muita falta aí disso aí, de easter eggs escondidos nos jogos, né, igual ele trouxe aqui o caminhão guincho no jogo também, que a gente tinha que procurar. Isso aí dá um, dá um, dá uma sensação pro jogo, rapaziada, muito foda. Vou até tirar um printzinho aqui, ó, tá ligado? Isso aí dá uma sensação muito joga pro jogo, muito foda pro jogo, que cê, tipo, tá procurando os bagulho, tá ligado, tropa? Que cê tá, tipo, atrás, mano. Isso aí é muito da hora, mano, muito da hora mesmo, né? E eu tô querendo aí que o SEB traz na vida real, mano, vamos ver, né, se ele trazer aqui mesmo no jogo, né, pra gente, vai ser bom demais, tropa, vai ser muito bom. Certo, tropa? Então eu dei uma voltinha aqui com a McLaren e o Luke, vou fazer outro vídeo aí, rapaziada, esse é o primeiro vídeo do dia, só pra comentar um pouquinho do easter egg com vocês aí, pra matar a saudade também do pessoal dos inscritos aí, fala aí, tropa. Comente aí, deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo, quer que o Luke traga mais conteúdo, eu trago aí pra vocês, rapaziada, conteúdo diário aí, conteúdo pesado, certo? Eu vou trazer logo 3, 4 vídeos por dia, rapaziada, se vocês apoiarem aí a ideia, né, ajudarem o Luke, eu dou aquela moral, rapaziada, também, beleza? Então é isso, tropa, amassa no like aí, se inscreve no canal, conto com a ajuda de vocês, compartilha o vídeo com os amigos aí pra falar do possível easter egg aí pra McLaren, mano. Easter egg escondido aqui na McLaren, hein, pra gente achar aqui no Reb, beleza? Então tamo junto, tropa, até o próximo vídeo, é nóis, família! Tchau! 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 Tchau!